Viva meu Padinho, Ciso Romão Viva meu Padinho, viva também Frei Damião De todos os anos, setembro, novembro, voar Juazeiro Alegre e contente, cantando na frente, voar Juazeiro Viva meu Padinho, viva o chucheio, barriga vazia Ele é o meu pai, ele é o meu santo, é minha alegria Olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o Padinho não tá morto Olha lá, no alto do orto, ele tá vivo, o Padinho não tá morto